A gente fala agora sobre a campanha da fraternidade, que é esse movimento que busca despertar não só a fé, mas também a solidariedade das pessoas, sempre diante de um problema concreto, em busca de soluções. Esse ano, a campanha da fraternidade, então, de 2020, ela faz referência ao bom samaritano. E a gente quer conversar a partir de agora sobre esta iniciativa com o arcebispo da Arquidiocese de Pazfundo, Dom Rodolfo Weber. Boa tarde, Dom Rodolfo, seja bem-vindo ao Café Expresso. Boa tarde, é um prazer estar aqui, ainda mais abordando um tema tão importante para a vida da igreja, mas também uma proposta aberta para toda a sociedade. Eu quero começar justamente lhe pedindo para explicar brevemente sobre o tema que a igreja propõe para esse ano. Sendo temos como tema fraternidade e vida, dom e compromisso. E, portanto, o tema da vida. E, claro, é um tema muito abrangente, por ser abrangente não significa que é abstrato. E o desafio é sempre, a vida é o maior dom que nós temos como criaturas. Mas, certamente, também o dom mais complexo de ser administrado. Por isso, é uma bela arte viver bem e administrar bem a vida, onde entram inúmeros elementos, por isso é um tema abrangente, que vai desde a relação pessoal, familiar, social, e também no contexto mais amplo da própria ecologia, que também entra no conjunto da reflexão. Bom, a campanha faz referência à Irmã Dulce, canonizada em outubro do ano passado. Qual é a importância dela hoje para a igreja católica e por que essa escolha, Dom Rodolfo? É importante lembrar que a figura do santo, o Papa Francisco, tem ressaltado isso. Isso é frequente. Cada pouco vimos que o Papa canoniza uma pessoa santa. Reconhece que são pessoas excepcionais nas coisas pequenas que fizeram. E, sem dúvida alguma, quem conhece a história de Irmã Dulce, uma religiosa que não tem bens, pequenina, uma mulher pequenina, de saúde extremamente frágil, sem dinheiro, foi cuidar de muitas pessoas. E a sua obra se multiplicou. Hoje é um enorme de uma obra que tem na Bahia, mas ela começou a cuidar de pessoas, de fato, que estavam atiradas na rua. Graças a Deus, nós não vemos mais essas cenas hoje em nossas cidades, por causa que evoluiu também, evoluíram as políticas públicas. Mas, quando ela começa, ela, de fato, começa a recolher pessoas abandonadas na rua e coloca, finalmente, num galinheiro, onde ela consegue levar a obra para frente. Então, é uma figura emblemática que provoca qualquer pessoa. Concorde ou não com ela, mas as suas obras não foram discurso, foram um cuidado tremendo da vida, especialmente quem não cuidava mais de ninguém. O tema desse ano também faz referência à parábola do bom samaritano. Como é que a gente pode transpor essa parábola que está na Bíblia para os dias de hoje, para as nossas atitudes no dia a dia? A parábola do bom samaritano é extremamente, assim, envolvente. Se nós conseguirmos colocá-la no contexto, ela fica ainda mais forte. Eu queria só ressaltar a dimensão do samaritano e os judeus. Eram irmãos brigados há 500 anos e cultivavam um ódio mútuo. E, por isso, é uma figura que, no fim, cuida de alguém do qual não tinha nem responsabilidade, do qual não devia cuidado nenhum. Outros, que eram do mesmo sangue do mesmo grupo, passam do lado. E essa pessoa que não se esperava nada, cuida exatamente de um desconhecido, do qual não tinha responsabilidade nenhuma, ninguém iria cobrar se não desse atenção. Então, a parábola tem um drama ao redor, um cenário extremamente envolvente. Mas o mais importante é essa dimensão. Não é... Ele transforma aquela pessoa em próximo. Isto é, ele faz com que aquela pessoa caída entre na vida dela, faça parte. E, por fazer parte, ela consegue, então, também fazer o seu trabalho concreto. Porque, tantas vezes, transformamos os caídos em discurso, em verbos, em belas reflexões, em promessas. Porém, a parte prática fica a desejar. Então, o dulce é um exemplo. E o samaritano é um exemplo de uma dulce na atualidade. Como tem tantas e tantas outras cenas similares. E aí, em tempos de redes sociais, ampliando um pouquinho mais o tema, Dom Rodolfo, o senhor escreve artigos semanalmente, alguns sobre esse assunto, a gente percebe muito a falta de empatia, né? E a falta, também, de amor pelo próximo. Sim. Tem uma cena bem interessante. Viu, sentiu compaixão e cuidou. Portanto, vem o primeiro lugar. Quando vê, porque eu posso olhar as pessoas de duas formas. Ver e transformar o outro como objeto. E essa pessoa não entra em mim. Eu faço da outra pessoa uma coisa, do qual me aproveito. Mas, também, quando o outro entra com o seu olhar dentro de mim, acontece uma comunicação. Acontece um envolvimento. Porque uma das formas de alguém entrar na vida do outro é pelo olhar. Então, o olhar do samaritano, ele permite que ele seja olhado também. Então, tem uma cruza de olhar, onde esse samaritano acolhe o caído dentro dele. Na prática, o que a igreja propõe para esta campanha da fraternidade, no decorrer das semanas, nos próximos meses? Isso. O tema é tratado de muitas formas. Em primeiro lugar, sempre rezado nas liturgias. Porque o objetivo, primeiro, é conscientizar as pessoas. E sabemos que a gente não tem controle sobre as ações das pessoas. A pessoa age na medida em que toma consciência, em que se convence do assunto. E que nós, Arquidiocese, nós temos 47 municípios. Temos, nesses 47 municípios, 53 paróquias. Essas 53 paróquias são subdivididas em 865 comunidades. Então, esse assunto vai chegar em todos esses ambientes. Então, o que nós queremos? Que aconteçam muitos e pequenos gestos. Não é possível, do qual não ver relatório depois, não se soma, a maioria não fica sabendo o que acontece. Mas nós queremos que se multipliquem pequenos gestos em todo esse território. Isso depois contamos o Brasil inteiro. Então, não é tanto uma ação que causa impacto, mas multiplica os pequenos gestos. Tem um gesto visível, que é a coleta feita no Domingo de Ramos, que tem por objetivo ajudar ações concretas pelo Brasil lá fora. Agora, gestos como esse também, de estar nos veículos de comunicação, no caso agora, ao vivo, para a UPF TV, para a Rádio UPF, redes sociais. Isso também é cumprir com o planejado, não é, Dom Rodolfo? Sim, por isso, a ação é sempre, primeiro, nós falamos para os fiéis católicos. Mas quando tratamos do tema da vida, do cuidado, do planeta, nós somos fraternos, somos irmãos. E aí, quando chega na irmandade, não tem como você ficar preocupado com as diferenças, mas temos que abraçar aquilo que nos une. Muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Obrigada. Muito obrigado pelo espaço, né? E convido a todos, né, olharmos, sentirmos compaixão, e cada um fazer também a sua parte. Obrigada.